E é chegada a hora de responder as perguntas que vocês fizeram no último vídeo de comentários do capítulo de One Piece Você fez a sua pergunta? Se sim, pode ser que ela apareça aqui Se não, fica ligado aí no próximo vídeo de comentários de One Piece pra você fazer a sua pergunta E é isso aí, bora responder as perguntas De todos os estilos de animação que One Piece já teve até agora Normal, Strong World, Filme Z, O Ano, etc Qual você gostaria que o anime mantivesse? Eu vou te falar que eu gosto bastante da animação do Strong World Mas essa animação de One, eu acho que deu uma nova característica pra One Piece Eu não sei se vai ficar só em One, por se tratar de uma parte de Japão e tal Mas o fato da animação não ser tão precisa, de ter um risco mais grosso, mais fino, no mesmo traço Eu acho interessante, que parece realmente que foi desenhado, pintado e tal E esse ruído que eles colocaram na animação, que você só consegue enxergar se você vê em Full HD a porra toda Eu acho que deixa bonita Eu particularmente gostaria que ficasse na animação do Strong World ou de One Sinceramente, eu acho que essas duas animações são muito boas Agora, se vai ficar? Não sei Zoro 30% versus Oden com um ano Quem vence? Rapaz, é o novo meme agora, já não bastava o Zoro 30%, agora tem o Oden com um ano em um ano Velho, mano O Zoro quando criança, será que era tão zica assim? Que a gente sabe dele e do Dojo Mas e antes do Dojo? Será que ele era zicão? Não dá pra saber Mas o Oden, eu acho que... Imagina o Zoro como babá do Oden criança Tipo, sei lá, dá uma loucura aí, uma pista e um universo paralelo O Zoro tem que ser a babá do Oden quando é criança Ia ser engraçado, porque o Oden é zica das galáxias aí Já o Zoro se perde pra caramba Hum, vou ficar imaginando isso agora E antes de ir pra próxima pergunta, no vídeo passado Fizeram uma pergunta sobre o Jinbei enrolado em arroz e alga E eu pedi pra desenharem Olha esse desenho, que fofo Felipe, quero saber o seu top 3 de personagens femininas Isso é bem fácil Eu colocaria em terceiro lugar a Nami Gosto bastante dela, acho que se ela fosse melhor aproveitada pra batalhas Eu ia gostar mais Em segundo lugar, a Nicole Robin Eu acho que ela tem esse jeito de Olha que fofinho, estão matando um monte de gente O Mario está de sangue, esse jeito meio estranho Mas eu acho legal Em primeiro lugar, a Vivi Não sei porquê, desde o primeiro momento que ela deixou de ser um membro da Baroque Works E se mostrou como Vivi, a princesa de Alabasta Eu gosto dela E eu acho que a evolução que ela teve na história foi muito boa Óbvio, se ela continuar viva, vai ser melhor ainda, né? Só eu acho muito forçado o Kobe já ser contra-almirante E o Luffy ser considerado imperador Eles não tem nem 20 anos Referente ao Kobe ser um contra-almirante Isso é extremamente fácil de entender Ele era esperto, ele era considerado um gênio E ele foi treinado por ninguém menos do que Garp Então ele foi treinado por alguém foda Então, consequentemente, ele vai ser foda Assim como o Luffy foi treinado pelo Ray Ele quer o vice-capitão dos ex-piratas O imediato dele dos ex-piratas Então é um cara foda, treinou um maluco Que ficou foda também E sim, o Kobe ser um contra-almirante Não, não acho forçado Agora, o Luffy ser considerado um imperador No caso, o Quinto Imperador Não é que ele é considerado porque ele é forte Mas sim porque rolou uma fake news aí, hein? O Big News ali jogou essa notícia Pra causar um caos Então não é que ele é considerado Mas o Big News fez com que ele fosse considerado Pra narrativa da história que ele quer contar Ser mais interessante Você acha que o fruto do touro verde Possa ser o fruto místico de Gaia? Olha, acho sim Ainda mais, não vou me lembrar com certeza Mas parece que tinha dito no mangá Que ele estava há dois anos sem comer nada Então se ele tiver o fruto da Gaia ali Que controla a porra toda Sei lá, tipo, o maluco tá fazendo fotossíntese, tá ligado? Mas sim, é possível Nenhuma possibilidade pode ser descartada Até que de fato ela seja desmentida no mangá Quem viraria pedra? Oden ou a boa Hancock? Eu acredito que o Oden viraria pedra Mas o maluco é tão foda Que ele quebraria pedra Só pra poder continuar admirando ela Então seria uma constância de Opa, pequena pedra Opa, vou ter normal Opa, pedra de novo Opa, vou ter normal Então seria mais ou menos isso Por que quando o Luffy usou o seu Haki do Rei No Arco dos Tritões Não afetou o Usopp? Isso provavelmente está relacionado Ao controle do Haki do Rei Ele só afeta quem o Luffy quer que afete O Luffy não quer que afete o Usopp Porque o Usopp é o seu aliado Por esse motivo não o afetou Ou também porque o Usopp se tornou poderoso Que já que a gente sabe que o Haki do Rei Normalmente afeta os mais fracos Isso significa que o Usopp está top Depois dessa descrição de Oden Não é estranho ele ter sido assassinado pelo Kaido Olha, levando em consideração que o Kaido também é alguém que tem uma descrição extremamente foda Não seria estranho Mas eu realmente acho que o Oden não está morto Ele está preso em algum lugar Sei lá Ele tem que estar em algum lugar Inclusive eu tenho aqui a hipótese De que aquele polvo que aparece no começo Do mangá lá Do arco de Wano Tanto no mangá quanto no anime Aquele polvo é o Oden disfarçado Será? O que você espera do filme Stampede de One Piece? E você sabe quando chega no ocidente legendado? Olha, a única coisa que eu espero É poder assistir ele Eu não assisti nenhum outro ainda lá Do ouro lá Qual que é o nome? É o One Piece Gold? Filme Gold? Eu não consegui assistir porque você não acha aí um lugar que tem um negócio assim da hora Cara, eu queria muito assistir essa porra nos cinemas Igual foi o Boku no Heir Academia Que eu também não pude ir no cinema Mas aí foi por questões de trabalho Mas eu queria muito ter ido no cinema Naruto The Last Que esse sim eu fui no cinema Queria assistir tudo no cinema É isso Mas aí quando os caras trazem cinema também Trazem em edição limitada Em três salas lá na puta Que pariu que não tem como ir Aí fica difícil também, né? Mas de qualquer modo então Que libere numa plataforma de streaming Sei lá Põe na Netflix aí Pelo menos assim eu sei que dá pra eu assistir Só que é isso Poder assistir essas porra E com a legenda oficial também, né? Porque aí a legenda de fansub é boa Boa, pois sim, ajudou a gente bastante Mas também ali sempre tem uma coisinha ou outra que erra Se até os caras de One Piece erram lá Os editor Por que que as vezes os fansub não podem errar também, né? Os caras colocaram 39 anos Quando na verdade era 41 anos Não sei se eles acompanharam essa treta aí do 959 Mas é isso Eu queria muito poder assistir no cinema Mas felizmente acho que não vai ser possível tão cedo E esse vídeo fica por aqui Eu espero que você tenha curtido Já deixa aí o seu like E eu vou fazer o seguinte Pra gente poder ter mais perguntas Fazer um vídeo um pouco maior Pra vocês poderem ter a chance de participar mais e tal Além dos comentários Eu vou pegar as perguntas de duas fontes agora Além dos comentários do vídeo semanal Então agora o próximo capítulo é o 961 Se não me engano Então no vídeo referente aos comentários do 961 Vou pegar as perguntas lá Eu vou pegar também nos comentários desse vídeo Então você que assistiu até o final aqui Faça a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo Porque ela pode aparecer no próximo Agora eu fui Porque eu tenho que trabalhar Um beijo no coração E tchau